A Bélgica, a maioria obviamente deve ser a equipa da casa, mas há também muitos portugueses nas bancadas. Há muitos portugueses que estão posicionados, para quem está a acompanhar o jogo através da RTP, estão posicionados na bancada superior do lado direito, no topo do lado direito, na parte superior. Serão à volta de, e a olho nu, naquela zona, à volta de 3 mil, 4 mil, mas, Gonçalo, há muitos mais também espalhados pelo resto do estádio, não tão numerosos em termos de grupos, assim podemos dizer. Vamos às equipas. Portugal vai com 6 novidades em relação ao encontro da última segunda-feira com a Tunísia. Já a Bélgica utiliza o melhor 11, aquele que, em princípio, começará o campeonato do mundo com Thibaut Courtois, Alder Varel, Kompany, Vertogen, Mounier, Dembélé, Carrasco, De Bruyne, Hazard, Mertens e Lukaku. Como o homem mais avançado da equipa, treinada pelo espanhol Roberto Martínez, uma qualificação extraordinária da Bélgica para o campeonato do mundo. 10 jogos, 9 vitórias, apenas um empate com este homem. O técnico Roberto Martínez chegou à Bélgica em 2016, empatou apenas um jogo de frente à Grécia, na fase de qualificação para o campeonato do mundo. O árbitro é da elite do futebol mundial, é o húngaro Vítor Kassai. Enquanto à seleção nacional portuguesa, com 6 novidades no 11 inicial. A começar deste jogo pela baliza, Beto vai ser um guarda-redes. Patrício fica para o último jogo de preparação frente à Argélia-Portugal, com Beto lateral-direito, Cédric Soares lateral-esquerdo, Rafael Guerreiro. Os centrais, Pepe e José Fulte, William Carvalho, João Moutinho e João Mário, para uma tripla atacante com Bernardo Silva, Gelson Martins e Gonçalo Guedes. Vamos ir para um curtíssimo intervalo, já voltamos a Bruxelas. O central que joga a Inglaterra no Tottenham é o primeiro da história da seleção belga a conseguir jogar 100 vezes pela principal seleção da Bélgica. Foi também ali levantada uma tarja no topo norte do estádio do Rei Balduíno, dizendo Man of the Century, o homem do... 985, 39 mortos, rola a bola, começa o espetáculo em Bruxelas, Bélgica-Portugal. Segundo jogo da seleção portuguesa a preparar o Campeonato do Mundo, António Tadeia. Como o único avançado, isso lá vamos. Atenção à Bélgica, primeiro ataque, bola na grande área, não chega no caco. Ainda vai insistir a equipa belga, outro cruzamento, vai agarrar Beto. Ora, aqui está o primeiro calafrio para a defesa portuguesa, Marco Alves. E Fernando Santos não ficou nada satisfeito com este primeiro momento de ataque da seleção belga. Foi pedindo aqui a Rafael Guerreiro mais atenção desde já. Sim, atenção e sobretudo a equipa um bocadinho mais acordada logo desde o início. Guerreiro, vai para cima da defesa da Bélgica, ainda Bernardo, passe rasteiro, zona central. Pode ser o remato de Guedes por cima. É o primeiro momento da seleção nacional no... Mas também tem muita qualidade. Atenção outra vez à Bélgica com a Lukaku, pode isolar, se chega, primeiro bem, forte e atira para fora. Vai para o Manchester United. Ramon. Com o tapé livre, bola para Lukaku. Portugal tem que acordar no jogo. Vai sair o cruzamento de Mertens para Beto a manar. E dando-se, corta Rafael Guerreiro, Willem, João Mário. Ui, João Mário faz o túnel. Lançamento para Gelson. Vai de moto a Gelson, grande área. Em velocidade, vai parar. Tem Bernardo, tem também João Mário. Recebe mal apertado por... Ainda João Moutinho tem agora algum espaço. Vai rematar Moutinho para a defesa de Courtois. Deram espaço a Moutinho, serviu-se dali. E foi um remate venenoso do camisão da 8 da seleção portuguesa. A bola saiu baixinha. Lá para dentro, para os jogadores que estão no relevado. Hazard. Cá está ele a soltar em qualidade para Carrasco. Pode rematar Carrasco. A bola saiu ao lado. Enganou muita gente nesta bola. O estádio todo a cantar o golo. O sistema sonoro também. Mas, meus caros, lamento informar-vos, mas a bola foi ao lado da baliza de Beto. Sobretudo para quem estava atrás da baliza de Beto. Foi de onde vieram os maiores festejos. Porque não perceberam que a bola tinha batido nos placas de publicidade. E depois ficou enrolada nas redes ao facto. Mas pelo lado... Aqui é a Cédrica soltar bem para Bernardo. Agora sim, Bernardo na grande área. Vai ser o remate fraquito para as mãos de Thibaut Courtois. Já marcado por Guerreiro. Tem o apoio da Hazard de novo para Mertens. Atenção à Bélgica. Perigo na grande área de Portugal. O cruzamento. Atenção ao remate de Guerreiro para a defesa difícil de Thibaut Courtois. Seleção principal da Bélgica. Gelsen. A cruzar Gelsen. O capriciamento é de Gonçalo Guedes. Sai fraquinho por cima da baliza de Thibaut Courtois. Mas mais uma vez Portugal a definir aqui o 4-3-3. Com o Gelsen numa aula. Gonçalo. O tempo. Já explico. Bernardo na grande área. Vai rematar Bernardo. Que perigo. É o melhor lance da seleção nacional em toda a primeira parte. Bernardo teve no pé esquerdo 1 a 0. Parecia uma mola ao banco de Portugal a saltar pronto para festejar o golo. Creio que... Eu estou do lado contrário. Mas fiquei com a ideia que ainda há um toque de Courtois a evitar o golo. Não, não foi Courtois. Foi Vertonghen. Que desviou no momento do remate de Bernardo. E isto prova que Bernardo de facto é... É ali para o Willem. Passo de Guedes. É muito bom para Gelsen. Está na grande área. Não tem apoio. Não tem ninguém. Vai rematar. Olavo. Outra oportunidade para Portugal. Não tinha outra opção Gelsen. Guedes está no início da jogada. Gelsen aproveita aí o mau posicionamento da defensiva da Bélgica. Só que depois não chegou a Bernardo. Vinha tarde demais. Como eu dizia há pouco, Marco... E agora já posso explicar. Portugal é como o tempo. Já choveu. Já fez frio. Já fez calor. Tudo num dia. Vai para cima de Vertonghen. Entrega para Guedes. O remate. Quase marca Portugal. Outra grande oportunidade. Primeiro no pé de Bernardo e depois Guedes a rematar. E parece que vamos para intervalo. Confirma-se. Acaba muito bem a primeira parte de Portugal. com dois, três lances em que podia ter marcado. A Bélgica teve ali 15, 20 minutos de franca superioridade. Nota-se a qualidade desta. João Mário, Gelsen, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes. Já na seleção belga. Temos alterações. Já vejo, por exemplo, Marwan Fellaini. Está lá junto a outros colegas da formação da Bélgica. Fellaini vai ser uma das primeiras alterações na formação da Bélgica. Também Chadli parece-me estar ali. Carrasco é um dos que sai. Chadli também está ali. Pronto para entrar. Também vai começar já nesta segunda parte. Merdanes a sair. E há no Zá também. Também é a aposta de Roberto Martínez para o ranking da segunda parte. Fellaini. Ali está ele. O médio do Manchester United de José Mourinho. A saída de Dembélé para a entrada. Jogada individual. Corte. Vem da seleção portuguesa. Atenção agora a Guedes. Pode ir de moto. Gonçalo Guedes. O Ducati como é conhecido em Valência. Dá para Gelsen. Também é muito rápido Gelsen. Já passou por um. Pode passar por um segundo. Dá para Guedes. O remate não sai. Chamada rápida do Roberto Martínez para um dos jogadores que estava em exercícios de aquecimento na circunstância era Jordan Lukaku. Aliás era Boiata. Assim é que é. Atenção. Pode ser o remate. Grande estirada. De Beto negar o gol à Bélgica. Mas a bola ficou ali. Alder Varel coloca em Fellaini que deixa para o pé esquerdo de Vertongham. Livre para Redecki. É o cartão. O passe é de Bernardo. Grande passe para Guedes. Cruzamento atrasado. O remate. Gelsen sai. Mas bem a movimentação. Bem a movimentação. Bernardo, Guedes, Gelsen. Tudo a funcionar. Menos a finalização. Um tratado. O passe de Bernardo Silva. Saída do 18 da seleção. A entrada de Ricardo Quaresma. Tema de três centrais. Agora com a saída de Kompany. Com Boiata. Vertongham. E Alder Varel do atenção. Com o remate de defesa. É uma grande defesa de Beto. É verdade. E mais uma vez a trabalhar muito bem o ataque da Bélgica. Aqui primeiro tudo à esquerda para depois abrir no outro lado. Onde estava completamente solto para o remate. Trocou ali breves palavras. Fernandes Santos com o seu adjunto. para perceber. E bola a passar ali pela baliza portuguesa. Controlada por Beto. Não toca na bola. Ainda da Brunho para o cruzamento. Rasteira. Atenção. Outro cruzamento. O caprichamento de Benteca. Não sai. Sai para a cabeça. Para as mãos. Isto quer dizer que o Quaresma virá aqui para a direita, não é? Já está. O Bernardo já estivesse a jogar mais pelo corredor central. E o Quaresma já estava sobretudo na direita. Guedes na esquerda. O dia dos irmãos até foi recentemente. Exatamente. Ora aí está. E muito aplaudido à sua... Manoel Fernandes. Bola a entrar em André Silva. Está em posição irregular. De médio centro. Porque é um jogador que ataca mais. Que ataca melhor. Que sai bem em condução. Pensa o que a Bélgica está na área de Portugal. O remate. Está a malha lateral. Volta a festejar-se o golo. Uma bola que não entra. Mas desde a vez sem música. Os belgãos são pródigos nisto. Mas mais uma vez dois lances consecutivos em que Portugal parece lento a reagir. Nota de desgaste para os jogadores da organização defensiva. Na partida, Ricardo. Palmas a compasso. Ponta pé livre batido por De Bruyne. Bem, o Beto foi às compras agora. Em dificuldade não chega. E quase que a Bélgica emendava para a boliza. Último minuto dos 90 regulamentares. Vamos entrar em tempo de compensação. Vamos entrar em tempo de compensação.